Minuto de Oração do Evangelho do Dia Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subir no barco, o vento cessou. Senhor, salva-me da falta de fé e do medo das tormentas da vida. Que eu ponha os meus olhos em Ti e confie na Tua proteção. Que eu ande em Tua direção, percebendo todas as vezes que o Senhor me estende a mão. Amém. 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 Amém.